Vamos ver o que a gente vai encontrar hoje. Quando o Rodrigo vem junto, a gente já encontrou, né, Rodrigo? Domingou com o Rodrigão. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Meu Deus do céu, quanta coisa! Nossa, pra começar deu um monte de livro aqui, né? Ó, Rodrigo, você quer procurar dinheiro? Esses guardinhas dentro de livro, ó. Nossa, tem muita coisa. Tem uma poltrona ali, ó. Pra cá é mais lixo. Deixa eu ver, tem uma sacola aqui, ó. Grandona, não tem nada. Mas tem outra aqui que eu vou dar uma olhada. Ó, o Rodrigo tá olhando os livros ali, ó, ver se tem dinheiro ali. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui tem uma bolsa. Ó, uma bolsa vermelha. Uma bolsona vermelha aqui, ó. Outra bolsa. Ó, uma malinha. Ai, que malinha boa, Rodrigo. Ai, essa é boa, hein, Rodrigo. Olha aqui. Nossa, fizeram limpa, né? Deixa eu ver se dá pra me baixar aqui. Outra bolsa. Nossa, um monte de bolsa. Outra bolsinha. Bonitinha. Nem foi usada essa aqui quase, ó. Mais uma bolsa. Mais caderno. Deixa eu ver aqui, o que que tem aqui. Uma botinha. Botinha bonita, ó. Deixa eu ver que número que ela é. 37. Aqui um monte de sapatos. Olha que sapato bonito. O pessoal falou, não quero mais. Mas é coisa que tava guardada, parece. A maioria das coisas aqui, ó. Tem coisa também que não... Não vale nada. É bem coisa que não vai usar mesmo. Deixa eu ver. Ai, mas... Mais outra bolsa aqui. Nossa, cheia de bolsa. Outra bolsa. Olha que bonita essa aqui. Tá suja só. Mas tá bonita essa bolsa, ó. Outra mala aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é sapato. Mais uma bota. Ai, vai chover? Vai molhar todos os livros. Outra bota. E aqui... Acho que é sapato. O que que tem aqui? Pera aí. Ah, mas alguém já veio bagunçar aqui, eu acho. Aqui um sapatão. Deixa eu ver o que mais. Ó, outra marrom, ó. Olha, novinho. Nossa. Bonito, com frio, né? Outra bolsa. Nossa, um monte de bolsa. Bolsa de tudo quanto é jeito aqui. Um tênis branco. Outro tênis. Olha que malão na boa. Mas tá... Embraçado, né? Parece que é tudo coisa que já tava guardado, né? Coisa guardada, né? Nossa, tão bonito esse... Esse... Esse sapato só. Ó, novinho esses sapatos aqui. Nossa, lindo, hein? Muito... Dicionário? Só puxar. Aí, ó. Novo? Novo. Dicionário português. Português, latim. Ó, novinho. Dicionário. Nossa, tem bastante livro, né? Bastante livro. Sim. As cachonas. O que que tem ali, ó? O povo não tem dó de jogar caixa, não. Essas caixas são caras, né, Rodrigo? Mas também, como que é tirar, né? E aqui é livros também. Nossa, que caixa boa, hein? As caixas boas. Vamos ver o que a gente vai encontrar hoje. Quando o Rodrigo vem junto, ó, a gente já encontrou, né, Rodrigo? Tinha um monte de livro ali, né? Sim. Livro, sapato. O que mais tinha? Bolsa, né? Livro, sapato, bolsa. Não tinha nem o dinheiro, já. Não tinha nem o dinheiro. Ai, meu Deus. Nem pra encontrar um dinheiro, né? Vamos ver o que a gente vai encontrar hoje. Pelo jeito, não passou nada ali. O duro aqui, ó, já aprendi já. Quando for roupa, você vê? Tem que colocar na sacola e levar lá naquele... Naqueles... Como chama aqueles negócios, ó? Contentor de doação. É, então, aqueles contentor de doação. Porque se deixa ali, ó. Aí as pessoas que vão mexer lá na sacola, tiram o que não quer, jogam as roupas e ficam tudo molhando ali. É, e vai chover. E vai chover aqui, de ação. Vai molhar tudo aqueles livros, mas... Não tem o que fazer, né? Porque eu não posso levar tudo, né? Vou guardar onde? Então... Só... Ficamos com dó, só. Mais nada. Não dá pra fazer nada. O Rodrigo tentou fechar a caixa lá. Tentou não. Você fechou as caixas, né, Rodrigo? Enchei, mas já já passa alguém e abre. É, já já passa alguém e abre e deixa... Fica aberto lá e chove. Aí molha tudo. Mas... Tem uns 3 mil euros de livro ali, se for ver. Tem, né? Deve ter um sebo aqui, né? Em Portugal, né? A gente já conversou sobre isso, né? Que deve ter um sebo aqui. Tem, gente. Joga tudo fora. Vamos ver. Passar por outro, a gente... Mas eu tô com a minha sacola aqui. É só achar alguma coisa, ó. Minha sacola tá aqui, ó. Alguma coisa que sirva. É, alguma coisa que sirva, né? Que seja boa. Que senão eu não vou levar. Aqui tem um espelho. Olha eu lá. Só um espelhão, ó lá. Um espelhão gigante. O Rodrigo falou. Olha, tem umas... Uma coisa aqui. Umas... O maior... Tem só. Tem nada. Tem nada nesse aqui. Mais caixa mesmo. Tem uma sacola ali. Vamos ver. O que que tem dentro daquela sacola. Acho que é só uma bolsa. Uma bolsa de... Segura aqui, ideia. Abre aqui pra mim. Tem uma coisa aqui dentro. Não sei o que é. O que é isso? É uma dedeira? É um dedal. Dedal? É de costura. Falei dedeira. Deixa eu ver. É dedeira. Ah, tem umas bijuterias aqui dentro. Aqui tem um colar. Um colarzinho. Um botão. Botões. Ah, e o botão de casaco. Aqueles grandes lá. É, vou levar os botões, ó. Sim. Botãozinho. E aquele dedal... Dedeira? Como é que é, não? Aqui, ó. Dedeira, ó. De costurar, né? É, tem que furar o dedo. Tem que furar o dedo. E só. Um colarzinho. Ai, que bonitinho. Vou levar esse colarzinho. Cheio de caixa aqui. Cheio de roupa. Roupa tem bastante. Ali tem dois computadores já usados. Velhinho. Vamos ver aqui. Aqui tem umas roupas de criança. Deixa eu tirar aqui pra ver. Roupinha de criança, ó. Chapeuzinho. Uma blusinha. Ah, que bonitinho esse aqui. Pra criança pequenininha. Deixa eu guardar aqui dentro da caixa. Dentro da sacola. Ai, ai. Olha! Você falou disso aí hoje. Olha, só não tem o crack. É. Olha, aqui tem umas coisinhas, ó. Uma cola. Uma cola. Achei umas coisinhas pra Maria. Achei um cêntimo, ó. Um cêntimo. Tem um... Limpador de madeira. Ah, esse eu não quero, não. Ó, um sabão. Tem um spray. Tá cheio. Spray do quê? De limpar madeira. Olha, de cedro. Ó, tem uma toalha aqui, ó. Tem outra cola. Mas passa na madeira isso aqui, será? É, óleo de cedro. Nem cheira forte. Piena. Ah, tá lá até lacrado. Lacrado? Aqui é roupa de frio. Roupa, não é? Não sei. Não sei. Aquele negócio pra limpeza, né? Colocar no... Aqui é roupa de criança. Tem um limpo a vidro. Nem sei se é roupa de criança aqui. Tem um antioxidante. Ah, eu vou nem mexer aqui. Acho que é roupa de criança, ó. Mas eu não vou mexer. Aqui tem mais roupas. E aqui mais roupas. Tem uma mesinha aqui. Uma mesinha. Tá bonitinha, ó. E uns abajurzinhos. Não é abajur? É só a parte de cima, né? Dos abajur, ó. E a mesinha. A mesinha tá bonitinha, ó. E aqui tem um... Como chama? Aspira tudo aí, ó. Aspira tudo. Deixa eu ver se tá aqui. Um aspirador. Olha a cápsula ali, ó. Dá bom, senhor. Será que funciona? Se bobear, tá aqui. Eita, até o Rodrigo. Calma, mulher. Oxe. Doida, hein? Então, essa parte aí não serve do meu, não? Será? Ah, tá quebrado. Não, tá não. É virado. Vira aí. Aí. Nossa. Liga pra ver. Ah, mas tem carregador? Não sei. Filtro aqui. Filtro. Ah, mas não tem carregador? Olha, um tapete. Um tapetão. E acho que é um joguinho ali. Deixa eu ver. Outro... Outro computador. Quebrado. Computador não. Tela de computador. E aqui uma... Ah, era um joguinho, ó. Mas não tem nada aqui. Ah, olha só. Mas eu já tenho dois, já. Não preciso de mais um. Então, um aspirador de pó. Aqui tem dois joguinhos. Mas eu não vou levar, porque tá cheio de joguinho lá em casa. Ó, joguinho mesmo, ó. Quebra-cabeça, ó. Vou só levar esse aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, jogo, ó. Tá vendo? Ó. Dois joguinhos. Ô, Rodrigo, coloca ali dentro pra não molhar. Aí dentro. Esse joguinho. Tô contentor. Não cabe, né? Não cabe? Ai, que dó. Vamos levar esse aqui pra Maria, então. Pra não molhar. Depois que ela jogar, eu coloco quando tiver sola. Aqui não é nada. É só uma mesinha. Uma prancha. Você vai surfar? O que você quer essa prancha aí? E aqui lixos. Compraram um monte de coisas. Então, tem lixos aqui. Bastante lixos. Peguei só um joguinho. Que eu acho que a Maria Clara vai gostar. Vai montar. O outro eu não peguei, porque eu não tenho onde guardar. Deixa eu esperar o Rodrigo. Aqui tem um móvel. Uma mini geladeira, que eu já tinha visto ela aqui. Uma raque. Tá suja só. Tem tinta, hein? Uma lata de tinta. E umas coisas desmontadas. Ali tem outro cesto, mas eu já peguei um cesto. Então, eu não vou levar de novo. Não vou levar outro. O Rodrigo tá olhando a tinta. A gente ia parar ali, mas tem uma menina olhando ali. Então, vamos deixá-la olhar, né, Rodrigo? Depois que a coisinha, a gente volta ali pra dar uma olhada. Tem uma pessoa já olhando ali. Rodrigo! Domingo do lixo. Esqueceram uma touca aqui, ó. Cargaram uma touca aqui. Olha as plumas, que bonita. Olha, essas estão bem abertas, hein? Não dá nem pra pegar mais alta, ó. Tem umas roupas. Eu acho que é umas roupas. Tá pra fora. Então, acho que essas são roupas, né? Que que custa colocar aqui dentro? Que que custa? Coloca lá dentro, Rodrigo. Faz uma caridade, hein? Ah, nem tudo, é. Aquilo ali não é, ó. Aí, ó. Só ficou o lixo aqui. Aqui não é lugar de lixo, né? Mas, pelo menos, guardou a roupa ali. Vamos ver aqui. O que é mais lixo? É que daí é lixo misturado com roupa, hein? Uma bagunça. Deixa eu ver. Tem umas coisas aqui. Ah, umas travessas. Mas tá amassada essa aqui. Não era prata, não. Os tapoérios. Tapoérios. Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. E uma garrafa de vinho. Ali é lixo. Aqui não é nada. Aqui deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O que é garrafa de... Tudo garrafa. Nossa, será que... Não sei, porque todos que a gente for tem esses computadores. Por que será? Já é o terceiro que eu passo que eu vejo esse computador aqui. Olha aqui, outro fogão. Esse daí tem até CD, você vê? É um fogãozinho, ó. A frente dele aqui, ó. Deixa eu ver o que tem lá dentro. Nossa, tem umas... Opa! Tem umas coisinhas aqui que eu vou levar pra Maria Clara. Porque como a gente pegou esses dias... Ah, é berinjela. Esse aqui eu vou levar pra Maria Clara. Mas o fogão eu não vou levar porque a gente levou um esses dias, né, Rodrigo? Vamos deixar aqui, tomara que eu passe outra criança aqui e levo aqui, senão... A parte dele tá aqui em cima, ó. Ele abre dos dois lados, ó. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Um móvel. Ah. Um monte de sapatos. Um monte de bebê de móvel. Uma sacola. Olha, assim que os... Ah, que dó. Pena que é feminina. Porque é assim que os meninos vão precisar, ó. Ó, sapatinhos. Sapato novinho, ó. Novinho não, né? Mas tá bonzinho esses sapatos aqui, ó. E aqui tem mais sapatinhos lá dentro. E aqui, olha que bonitinha. Mas é de bebê também. Olha o sapatinho novinho. Uma letrinha E. Ó, um colchãozinho bonzinho de mola. De berço. Vamos ver o que mais. Se tem mais alguma coisa do lado de cá. Aqui tem um armário bem grandão. A porta dele tá ali. Ali parece que é uma cama, ó. E a parte dela tá aqui, ó. Ali é o Rodrigo mexendo. Uma cama. Isso, ó. Ah, aqui, ó. Aqui tem... Essas coisas de pôr... De lavanderia. E aqui tem um... Parece um quadro. Ah, mas não tem nada nele, não. Tá vendo? É um quadro sem nada aqui dentro. Não tem nada. Ou a tela tá lá dentro? Deixa eu ver. Não. Não tem nada mesmo, não. É bem grandão, mas... Aqui tem uma caixa de bateria. Não sei se tem bateria lá. Tem umas coisas lá dentro. Mas... Cebola. Cebola. Vamos. Isso, ó. Ah, mas o fogãozinho... Bonitinho o fogãozinho. Mas a Maria já tem, né? A gente trocou ela esses dias. Trocou o dela esses dias. Então, não vou levar, né? A parte da cama, ó. Tá aqui, ó. As duas partes. Olha lá, ó. As partes todas elas. Mas eu não tô vendo o estrado dela aqui, não. Aqui tem umas roupas. Deixa eu ver onde eu vou primeiro. Vou aqui primeiro. Tem uma cadeira aqui. E umas roupas aqui. Cadeira do quê? De peça, que você tem? Não sei. Ai, que medo. E aqui tem umas roupas. Casaco de aviador. Espero que não mole. Que passe alguém aqui. E leve, né? Ó, roupa boa. Tá vendo? Casaco bom, ó. Mas como a gente já tem. Não adianta levar, né? Ó, essa aqui é bonita, né, Rodrigo? Mas eu tenho bastante lá. Então, eu não vou levar. Tem um... Um... Olha que bonitinho esse aqui, ó. Acho que eu vou levar pra Maria. Quando ela tá ficando pequenininho. Daí eu vou lavar ele. Vou usar nela. Vou levar esse aqui, então. Pra Maria, claro. Tem um guarda-chuva ali, mas não tá bom, não. Olha só. A gente achou um esconderijo secreto aqui. Então, aqui tem bastante coisa. Olha só. Um berço. Cama. Tem cadeira. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Será que as pessoas guardam aqui? Ou colocam aqui pra não estragar, né, Rodrigo? Pra proteger da chuva. Mas no fim, ó. Fica aqui e ninguém pega. Melhor colocar ali mesmo. Porque aqui é escondido, ó. E tem um colchãozinho de bebê. Aqui tem uns armários. Alguma coisa desmontada. Que eu não sei o que é. Pra mim que é um armário. Um guarda-roupa? O que que é, Rodrigo? Madeira. Madeira, mas é armário. Aqui acho que é... Não sei se é a outra parte do armário, mas tá bem feinha ali, ó. Armário embutido. Armário embutido e umas caixas. Compraram uma televisão. Bem grande mesmo. Nem sei quantas polegadas é essa televisão aí. Aqui é um... É um armário mesmo, ó. E esse foi o domingo do lixo. Sem muito... Sem muito lixo. Por do sol? Cadê o por do sol? Sol já se pôs. Eu e o Rodrigão estamos aqui. E até amanhã. Rodrigo achou uma máquina de café aqui, ó. A gente vai limpar ela. Porque ela tá bem suja. Primeiro a gente vai ver se funciona. Se funcionar, a gente vai limpar ela e vai ficar com ela, né, Rodrigo? Ela é amarelinha, ó. Café expresso. Olha lá. Mas tá bem suja. Vamos ver. Funcionar, a gente limpa ela, ó. E fica com ela. Senão, a gente coloca ela de volta. A gente ligou ela aqui pra testar, ó. Ela tá aquecendo a água. A gente colocou um pouquinho de água ali, ó. Ó, ela ligou o outro botãozinho aqui. Que já aqueceu. Vamos ver se ela vai sair ali. Aperta lá o curto. De comer. Esse aqui? Hum. É bem barulhento. Mas ela funciona lá, ó. Tá vazando aqui que eu acho que o Rodrigo não colocou direito ali, ó. Mas ela funciona lá. Ó. Vamos ver se ela vai parar. Acho que aquele ali é o longo, né? Nós vamos limpar ela aqui. No final do vídeo eu deixei aí pra vocês. Como que ela vai ficar. Ela tá bem suja mesmo. Essa pessoa parou de usar. Deixou lá no canto e comprou outra. Não sei. Mas, ó. Tá bem suja mesmo, ó. Olha lá que suja que ela tá. Olha aqui. Que eu não sei isso. Como que vai ser se é do tempo, mas... Tá bem sujinha mesmo. Então, deixa aí no final do vídeo ela limpinha pra vocês verem, tá bom? Vou deixar ela aqui mesmo, ó. Tem uma tomada ali, ó. Tá aí a máquina de café expresso, né? A máquina de café expresso, olha só. Antiga, mas funciona. E limpinha, tá limpinha. Olha só. Olha lá, pessoal. Tô esquentando aqui, ó. A xícara, ó. Ela sai com vaporzinho ali pra esquentar, ó. Olha lá. Dá pra ver o vaporzinho? Coloquei um paninho aqui, porque ela sai uma agulha aqui, ó. Já esquentou a xícara. Aí, eu vou fechar aqui, ó. E aqui, eu já... Essa tampinha aqui, ó. Eu peguei o medidor aqui. Que fica aqui o medidorzinho, ó. Vou dar um café aqui. Cafézinho, ó. Vou dar uma tampada aqui, ó. Caiu um pouquinho ali, porque eu tô fazendo com a mão só. Colocar lá, ó. Deixa eu tampar. Vou tampar um pouco já, ó. Tirar isso aqui aqui, rapidinho. Deixa eu esquentar aí. Aí, eu vou encaixar aqui, ó. Opa. Tirar a xícara daqui. Vou encaixar aqui, ó. Encaixar certinho. Encaixei ali. Tá sujinho, que eu já fiz um café ali. Opa. A xícara lá de baixo, né? Agora eu... É barulhinho, olha lá. Vamos ver. Olha lá o cafézinho lá caindo, olha lá, ó. Tá vazando um pouquinho ali. Porque eu acho que eu tinha que ter apertado mais. Não. Fazer um cafézinho, ó. Fazer um barulhinho no final, ó. Que é normal, eu acho. Dessas máquinas. E só desligar aqui, ó. Já tá, ó lá. Cafézinho ali, ó. Aí. Aqui, ó. Cafézinho aqui, ó. Expresso, ó. Só adoçar aqui, ó. Toma, ó. Vocês acharam? Aí, funciona? Não funciona a minha máquina aí, que o Rodrigo achou? Aí, um cafezinho, então, pessoal. E olha lá, eu tirei aqui pra ver, ó. Caiu ali, claro, ó. Porque eu tirei. E esse aqui, ó. Ele roda aqui, ó. E volta pro lugar. Tá bem quente. Então, provavelmente, ele também esquenta, né? O leite, a água. E não sei se ele chega a fazer aquela espuminha, né? Que a maioria das máquinas fazem. Mas a hora que eu for testar isso aí, daí eu mostro pra vocês. Mas ela aqueceu a xícara. O vaporzinho, né, que saiu, ela aqueceu a xícara, ela. E veio dois desse aqui, ó. O outro tá ali dentro. E tá funcionando, então. A máquina de café, que o Rodrigão achou. Então, nós vamos continuar usando ela. Até poder comprar outra. Porque já que tá funcionando, né, filho? O Marcelo tá aqui. Já que tá funcionando, né, filho? A gente vai continuar usando, né? Aham. Então, é isso aí. Olha só. Máquina de café. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.